e falava aí eu falava friends tudo bem com vocês rapaziada Marshall aqui vocês estão bem tá tudo tranquilo aí tá tudo suave tudo cegado mano aqui também então agora Real Madrid FIFA 19 modo carreira top like se inscreve compartilha rede social descrição tá ligado né Bora para o vídeo rapaziada no episódio anterior eu deixei a questão para vocês aqui que vocês acham quem contrataria se eu venderia o carvajal ou não ficou bem dividido a galera aí é o seguinte mano eu vou tentar extortir os caras tá ligado carvajal 27 anos de repente a gente podia trazer o Kimi que eu não sei mas enfim é o seguinte cara eu deixei aí para vocês a pergunta que vocês acham galera ficou dividida só que assim mano o valor que Borussia Dortmund tá querendo pagar eu acho muito pouco eu acho muito pouco poderíamos conseguir até 73 e 700 eu só vou vendê-lo se acaso for perto dessa casa 68 70 vamos receber aí vamos negociar vamos ver o que que vai acontecer aqui mano que eu também não sei também ainda estou na dúvida então eu vou tentar aqui começar nos 73 aqui que é o valor que ele vale né segundo ali vamos ver vamos chegar a um acordo estamos dispostos a 57 eu acho pouco eles estavam falando pagando 54 para 57 eu acho muito pouco e eu vou tentar então 68 eles não vão chegar nessa casa velho então 65 59 não dá cara não vou eu não vou liberar ele para esse valor não não vou liberar 68 67 67 é o mínimo que eu vou fazer se vocês tiverem a fim beleza eles não querem não tem grana é 50 eu acho pouco eu vou tentar mais se for para pegar pouco mas eu vou ficar com ele por enquanto tá bom galera foi dividida nos comentários eu também tô dividido não sei se libera ou não até porque no começo da segunda série eu falei que ia vendê-lo e por causa de vocês ele ficou vamos ver vamos ver enquanto isso vamos dar uma olhada aqui ó lá liga santander é o madrid lidera com 41 pontos em bar vem ali na segunda colocação Atlético de madrid 33 na terceira e o barcelona vem ali na quarta colocação com 32 o barça não tá muito bem nessa nessa temporada aqui não né mano não tá muito bem e agora a gente vai ter um outro jogo aqui contra o real betis mano real betis vamos jogar aqui pela liga e eu espero muito que nós consigamos aqui pelo menos uma vitória poder alternativa os caras vão de número um a gente vai jogar fora de casa lendário cinco minutos eu vou fazer alterações aqui mano ó era muito interessante chegar logo o relatório do olheiro do indombenê eu não tenho volante para colocar no lugar do casemiro mano eu não tenho volante para colocar no lugar dele então eu vou fazer o seguinte cara eu vou colocar o deli ali ali tá ligado se liga vou fazer assim mano eu vou colocar o deli ali na meia e o pôr pôr jogando ali de volante o pôr pôr ele já jogou de volante outras ocasiões para mim e eu gostei bendita cansado eu vou colocar o adriozola ali mano deixa eu ver aqui lateral esquerdo eu não tenho mais dúvidas nenhuma eu vou colocar o triozola ali ele tá um pouco cansado vem porque jogou outro jogo mas como ele é reserva ele vai dar aquela descansada depois o cubo também tá cansado não vou levar temos aqui o lopes e cara coloca o valeu valeu tá um pouco cansado vou deixar aqui o sérgio ramos lá descansada também colocar o valeu beleza e o restante do time vai assim tão lendário cinco minutos pancadas é fora de casa ó o verde o Van Dijk aí velho monstro pra caramba fala Madrid você tá acompanhando o aquecimento de Mohamed Salah é o artilheiro da liga por enquanto e se encontrar um milímetro de espaço hoje vai meter gol é hora do futebol virtual no glorioso estádio Benito Vilhamarim na espaçosa cabine da EA Sports sou eu um milímetro ao lado do parceiro Caio de Guedes jogo bom hoje Betis e Real Madrid e você sabe o jogo do Real Madrid é garantia de muitos gols a torcida pode até ficar bem em cima Thiagão mas dentro de campo o time tem que mostrar muita confiança se não vai acabar sendo impunido por esse ataque excelente do adversário é molecada melhor ataque do campeonato está de volta para mais um jogo agora contra o Real Betis a bola bola para o primeiro tempo a bola é dos caras olha o Real Madrid olha o Deli Ali esperou a passagem do Hazard Hazard dominou invadiu parou olha aí olha a bola confirmou a confirma ai mano tá bem pedido velho tá bem pedido caramba velho caramba eu ia encher o pé ali com o Hazard cara mas eu decidi parar olha aí o que ele fez cara olha o que ele fez e Hazard Hazard Eriksen bola boa Carvajal bolão para o Salah Salah tá numa forma memorável né meus amigos tá numa forma memorável deram espaço deram espaço deram espaço para o artilheiro cara como que vocês deram espaço para o artilheiro vocês pediram para tomar gol velho pediu para tomar gol do Mohamed Salah não teve jeito Salazito monstro monstro continua mas vamos dar uma olhada com quantos gols ele já está cara mas olha o espaço deu espaço aí olha isso cara deram muito espaço para ele ele não perde né velho ele não perde Mohamed Salah 1 a 0 Real Madrid e rapaziada olha o Real Betis tem a chance na saída de Kutuá tá lá tá tudo igual saí jogando errado cara o erro foi meu foi meu eu saí jogando errado olha aí a bola sobrou de cabeça com eles aí nossa cara quase Kutuá pega ainda 1 a 1 tá tudo igual tudo igual do mesmo jeito é salá abriu bem Ericksen olha o Firmino passando boa visão do Ericksen Roberto Firmino tem espaço tocou para o Ericksen tá lá é dois é dois boa rapaz boa rapaz Cristiano Ericksen faz o gol na jogada do Firmino ali, com o Salah Visão boa ali, ó Começou com o Salah, foi pro Eriksen Mandou pro Firmino e voltou pro Eriksen Terminar no fundo das redes Ali do Real Betis, molecada 2x0 2x1, desculpa, 2x1 Real Madrid Robou bem a bola, já armou a bola Aqui com o Asensio, Asensio tentou A jogada individual, conseguiu Saiu bem, marcou o Asensio Olha aí a jogada, rapaz Tá jogando muito, no cruzamento Foi travado, a jogada dele foi boa Jogada individual, maravilhosa Aí, aí, cara Os caras conseguiram tirar a cagada Essa bola 2 minutinhos pra acabar o jogo, rapaziada Vem Real Madrid, Ceballos aqui Recebe no meio Mandou a bola aberta aqui pro Vinícius Júnior Já mandou com o Eriksen Olha aí a bola, Carvajal Tem Vinícius Júnior passando, Carvajal Erra o passe, mas não dá tempo O Vinícius Júnior cobrava, hein Cobrava, mas não dá tempo de mais nada Real Madrid consegue sair daqui com a vitória 2x1 pro Real, rapaziada 2x1 pro Real Seis finalizações do Betis Nove do Real Madrid Cinco certas pro Betis Sete pro Real Madrid E Mohamed Salah Como jogador da partida Isso porque ele saiu durante o jogo E mesmo assim, 9,3 pro monstro Olha a posição complicada que eu fico, cara No meio do episódio Eu não posso parar o episódio por aqui E recebo uma oferta pelo Sérgio Ramos Não tem como eu perguntar pra vocês Se vocês querem que ele saia Ou se vocês querem que ele fique Eu, na minha opinião Eu entendo muito bem que ele é mito Entendo muito bem que ele é ídolo da torcida Mas monetariamente Ele vem perdendo valor a cada semana A cada mês A cada temporada Por sua idade Então é o seguinte, rapaziada O Monster City Tá oferecendo ali 44 milhões Eu não vou nem negociar E não vou aceitar Eu vou delegar O valor dele, ó O valor, ele vale até 51 milhões Eu vou delegar A parada é o seguinte Eu vou delegar Até 51 Se conseguir o valor cheio O valor máximo Que ele possa valer Ele sai Se não conseguir, ele fica Vamos ver o que a máquina vai aprontar Tá bom? Essa decisão não é minha Não é sua É do computador Vamos deixar o computador decidir Se rolar os 51 milhões Que é o valor máximo Que ele vale Ele vai Aí a gente tenta contratar o Marquinhos Traz ele no lugar dele Se não, não Beleza? Se não, ele fica Bora pro treininho da semana Então, rapaziada Vamos simular tudo aqui D, D, A, D, C É, foi bem zoado Quem mandou bem Foi o Castro aí Que é o cara do elenco da base aí Que mandou bem Porque o resto Não mandou nada bem Manos, olha aí O Watford pagou A multa rescisória Do Valerro E avaliada Em 23 milhões e 600 Eu não vou perder ele Por esse valor Eu vou renovar com ele Tá bom? Vamos lá renovar com o Valerro Então se liga aí, mano Eu vou receber ele aqui no escritório E já vou renovar com o Valerro Vou colocar ele ainda aqui no Rodizio Obviamente, né? Vamos lá Ótimo Ele ainda quer isso Beleza Ele quer um contrato de 5 anos Eu vou aceitar Vamos aceitar Ele quer uma multa de 36 milhões Vamos aceitar também Beleza Tá aceita a parada E com isso resolvido O salário 76 é o que ele ganha Eu vou aumentar Para 89 Será que ele aceita 89? Vamos ver Vou aumentar o salário Proposta é baixa demais Ele quer 85 Luvas e tal Vamos tirar Ou remover o bônus Enviar as ofertas Vamos lá 87 Tá bom, cara Quase 2 milzinhos Fechou Valerro fica por enquanto, rapaziada Tá aí Valerro fica Vamos lá então Para um jogo de Copa Aqui Nas temporadas aqui Quando tiver na janela de transferência Eu jogo todos os jogos Para a gente ganhar tempo aqui Para contratar os jogadores Beleza Quando é fora A gente só joga La Liga E só jogamos Aí o UEFA Champions League Maravilha Combinado Vamos lá Número 1 Para os dois times Agregado De 1 a 0 Para o Real Madrid Eu vou colocar novamente Aquele time Que venceu Aquele time que venceu Na primeira partida Vou colocar o Driozola Vamos lá O Cubo Vai jogar aqui No lugar do Eriksen Vamos colocar também O Cadê aqui O Valerro Alcebalhos O Valerro Lá no lugar Do Van Dijk Quem mais Quem mais Quem mais Deixa eu ver Quem mais Quem mais Quem mais Quem mais Quem mais temos Quem mais temos Vamos colocar lá O Marco Asensio No lugar do Hazard E vou colocar O Vinícius Júnior No lugar Do Salah Só que eu já vou Colocar ao contrário Vou colocar o Vinícius Júnior De um lado E o Asensio De outro lado Pelo outro lado Vamos colocar O Zidane Para jogar no lugar Do Courtois E o restante Fica Beleza Bora lá então Placar agregado Nas oitavas de final Aqui 1x0 Para o Real Madrid Lendário 5 minutos Tempo está chuvoso A gente vai jogar Fora de casa Vamos Real Madrid Vamos cortar então Molecada Vamos lá Vamos cortar a parada Aí 0x0 Rola a bola A bola É dos caras Ai A sobra Que bola Que sobrou Cara Não acredito Não acredito 1x1 no agregado Rapaziada 1x1 39 Olha aí Cara Que cruzamento horrível Sérgio Ramos tirou Valeu Ainda evitou Mas não adianta A bola voltou No zagueiro A bola voltou No Borja ali Ele colocou Para o fundo da rede 1x1 Está tudo igual 1x0 aqui 1x1 no agregado Esse é uma bola Com o Cubo Achou bem Mariano Dias Olha aí O Cubo passando Bola para ele Vamos Cubo Vamos Cubo Vamos Cubo Bola Cubo Os dois gols Do Real Madrid Aqui nas oitavas De final Foram do Cubo Os dois Os dois O moleque Dá o sangue Eu falei há pouco O moleque Dá o sangue Joga muito Joga pra caramba Olha aí Mariano Dias Fez uma Para ser lembrado Belíssimo lançamento E o Cubo Bateu forte No cantinho 1x0 Quer dizer 2x1 No agregado 1x1 aqui no jogo 2x1 no agregado Para o Real Madrid Olha o passe Do Cubo Pula Asensio No meio Achou bem O Asensio Tá apertado Tá sem ter com quem jogar Achou o Ceballos Boa bola Casemiro Bateu Tá lá Tá lá Casemiro 3x1 rapaz 3x1 rapaziada Agora o Real Madrid Consegue um placar Ele consegue um placar melhor Um placar mais folgado Pra gente ter aquela Tranquilidade Pra jogar sossegado Se liga aí A jogada do Real Madrid Casemiro Colocou no fundo da rede 3x1 3x1 no agregado 2x1 de virada Aqui pro Real Madrid Aqui pro Real Madrid 11 finalizações Vai ser embaçado Eu vou propor Caramba Muita grana Beleza Aceito O contrato De 4 anos Multa rescisória De 128 milhões Beleza Paguei menos Então tá bom Paguei 75 Tá jóia Manda aí E com isso Resolvido O salário Salário Sempre sobra Pra mim A pior parte Eu odeio Delegar salário Não gosto de salário Eu vou oferecer 120 Já que ele ganha 98 Será que ele aceita? Espero que sim Espero que ele aceite Vamos lá Tá Meu cliente Quer integrar 130 Luva Bônus de partida Vamos remover O bônus Ele aumenta um pouco O salário Tá Fechou É isso Então vai Bora aí Marquinhos Tá contratado Marquinhos É o novo Contratado Aqui Do Real Madrid Nossa Que contratado Eu gosto dele O cara joga muito Rapaziada Então é o seguinte Vamos dar uma analisada No elenco aqui Hazard Firmino Salah Pogba Eriksen Casemiro Sérgio Ramos Van Dijk Carvajal E Ferlamendi Então a gente tem Reserva pra lateral Esquerda Desculpa Reserva pra lateral Direita Temos reservas Para o meio campo Que a gente tenha O Dele Alli Temos ali o Marquinhos Então temos reserva Pra volante Eu vou tirar agora O Valerro O Valerro vai ficar Um pouco mais Felizmente né Não tem a concorrência Que é grande É muito grande Mas não tem muito O que fazer Vou tirar o Mariano Dias daqui Temos Marquinhos Temos o Dele Alli Temos o Cubo Que vem jogando Bem também Temos o Valerro Vem jogando bem Também Mas eu não tenho Muito aonde Colocar Vou tirar O Ceballos Então já que a gente Tem o Dele Alli E deixa aqui O zagueiro Tem o Marquinhos Também É muito concorrido As vagas do Real Madrid Estão concorridas Pra caramba Vou tirar o Zidane Beleza Então é o seguinte Analisando o time Aqui Analisando o time Aqui Eu quero saber De vocês O que vocês acham Da minha reserva A reserva está legal A gente tem meio campo Tem volante Tem zagueiro Tem lateral Eu acho que a reserva Está boa Só que a gente ainda Tem mais 100 milhões Ali no banco Fora as propostas Que estão em andamento Ali que ainda Não foram aceitas Então eu quero saber De vocês O que vocês acham Tenho que trazer Mais jogadores Tenho que reforçar Mais algum Algum lado do campo Tem que reforçar Por exemplo O Mendy Ele é uma contratação É o cara Que tem menor over Mas ele joga muito bem Dá muito conta Do recado Joga pra caramba lá Então eu quero saber Se eu tenho que reforçar O time Ou reforçar A reserva O que vocês acham Beleza? Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar Seguir a risca Esses comentários Aquele comentário Com mais like É o que eu vou tentar Seguir a risca Beleza? Então agora A bola está com você Deixa aí O que você acha Que eu tenho que fazer Com esse time do Real Madrid Maravilha? Eu espero muito Que você tenha gostado Espero também ver você No próximo vídeo Espero também Que você me ajude Deixando aí Aquele like Pra gente chegar lá Nos 20k Compartilhando também E se inscrevendo no canal Se estiver chegando agora Beleza? Vou ficando por aqui Grande abraço Tchau 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 Tchau